Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou falar sobre a expressão a dime a dozen. Let's get started. A dime a dozen significa muito comum. Repita os exemplos em inglês. PHDs são muito comuns hoje em dia. PhDs are a dime a dozen these days. Espiões industriais eram bastante comuns. Industrial spies were almost a dime a dozen. Cards como esse são muito comuns. Guys like that are a dime a dozen. Remixes como este são muito comuns no YouTube. Remixes such as these are a dime a dozen on YouTube. That's marvelous! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time!